Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse chapéuzinho, é uma chuchinha de chapéuzinho, tá? Eu achei muito lindo, muito fácil e rápido de fazer, e muito delicado. Fica muito lindo aí pra você tá decorando aí, né, o cabelo das suas filhas. Você que gosta de fazer aqueles cocózinhos, né, que faz do lado do outro, da cabeça, fica bem bonito. Aqui eu coloquei um bico de pato, ó. Aí você faz lá com o elástico, né, o cocózinho, e você põe o chapéuzinho de um lado e outro, vai ficar muito lindo. Ou mesmo só um rabo de cavalo feito também na cabeça atrás, vai ficar muito bonito também, tá bom? Você pode tanto tá colocando o bico de pato, quanto um elástico. O que eu vou ensinar pra vocês agora, eu vou tá colocando um elástico, tá bom? Eu fiz esse amarelinho, achei muito lindo. Fiz esse aqui rosa. Eu vou ensinar pra vocês um desse jeito aqui, tá? Igual a esse aqui, com um elástico. E fiz esse branco com vermelho. Olha que lindo que ficou, pessoal, muito lindo. Bem rápido, você vai ver como é rápido e fácil de fazer. Eu tinha aqui esses enfeitinhos, enfeitei aqui, e deu aqui um charme aqui nele, ficou bem bonito. Tá bom? Espero que vocês gostem. Dá pra você vender de dez reais cada um. Se você gostar do trabalho, se você já gostou desse trabalho, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificação, que é muito importante pra você receber notificação quando eu postar um novo vídeo. Pessoal, o material que eu vou precisar pra tá fazendo o chapéuzinho, eu vou deixar todo aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá começar? Deixo uma sobrinha de linha pra fazer o acabamento e vou fazer uma argola mágica. Dou aqui uma volta nos meus dois dedos. E aqui eu peço com a linha. Pesquei a linha e aqui eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Fecho a argola mágica um pouco pra ficar melhor de trabalhar. E aqui dentro dessa argola, contando com essas três correntes que eu fiz pra iniciar, eu vou fazer aqui 20 pontos altos. Eu vou fazer os meus 20 pontos altos e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, feito aqui os 20 pontos altos, eu vou contar uma, uma, duas, e na terceira correntinha, naquelas três que a gente fez pra iniciar, vou prender aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Essa linha aqui da argola mágica, eu já vou puxar ela aqui, ó, puxo. Vou pôr já na agulha de tapeceiro pra tá fazendo o arremate. Porque depois que a gente subir o chapéuzinho, aí vai ficar mais difícil pra fazer o arremate, tá? Aqui entre os pontos eu vou esconder essa linha. Corto. E queimo. E aqui vamos continuar trabalhar aqui o nosso chapéuzinho. Pra fazer a segunda, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Não vai ter aumento mais. Aqui, né, durante três carreiras que a gente fizer, não vai ter aumento. Vai ser só ponto sobre ponto. Ó, tô fazendo aqui para cada ponto da base um ponto alto. Sem aumento e sem diminuição aqui nessa segunda carreira. A terceira e a quarta também não vai ter aumento. E assim eu vou fazer. Pra cada ponto, um ponto alto. Até chegar aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Feito aqui a segunda carreira. Fazendo um ponto pra cada ponto da base. E aqui eu vou contar uma, duas. Na terceira corrente, eu prendo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras igual a essa que a gente acabou de fazer. De ponto sobre ponto, tá? Vou subir três correntes. Uma, duas, três. E vou fazer um ponto pra cada ponto. E assim eu vou fazer. Um ponto pra cada ponto da base até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou prender aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Subir mais três correntes e fazer mais uma carreira. Tá? Eu vou fazer essa que eu já iniciei aqui. E vou fazer mais uma igual e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Feito aqui as três carreiras de ponto sobre ponto, né? Vou voltar aqui pra explicar o que foi feito até aqui no nosso chapéuzinho. Tá? Ó, a gente fez no início uma argola mágica e fez na argola mágica 20 pontos altos. Na primeira carreira. Depois, a gente fez três carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Tá bom? Aí, aqui eu vou fechar a carreira, ó. Conto aqui. Uma, duas. Na terceira corrente eu prendo com ponto baixíssimo. E aqui a parte de cima do nosso chapéuzinho já tá pronta, tá? São essas quatro carreiras aqui, na parte de cima. Agora, a gente vai fazer a aba do chapéu. A gente vai trabalhar aqui pegando só essa alcinha de fora do ponto aqui, ó. Nosso ponto, ele tem duas alcinhas, ó. Então, eu vou pegar só essa daqui, ó. Vamos trabalhar só nessa. Eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, venho aqui no mesmo lugar. E faço aqui um ponto alto. Ó, fiquei aqui com dois pontos, contando com as três correntes. O ponto foi feito no mesmo lugar onde subia as três correntes. Então, aqui eu tenho dois pontos. Agora, eu faço uma, duas correntes, enrolo a linha na agulha, venho no mesmo lugar e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Aqui eu formei um lequinho de dois pontos altos, duas correntinhas de separação aqui em cima e mais dois pontos altos. Enrola a linha na agulha, não faço corrente de separação. Aqui eu vou pular um ponto e venho no próximo, pegando só essa alcinha de fora aqui do ponto. E aqui eu vou fazer um leque igual eu fiz aqui, ó. Um ponto alto. Mais um, no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação em cima do leque e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Enrola a linha na agulha, não faço corrente, pulo um ponto, venho no próximo, pego só uma alcinha do ponto. Um ponto alto e vou fazer mais um leque. Um, dois, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Um, dois. Sem correntinhas de separação aqui de um leque pro outro, eu enrolo a linha na agulha, pulo um ponto aqui, venho no próximo, pego só a alcinha do ponto, só uma alcinha. Faço mais um leque. Um ponto alto, dois, duas correntinhas de separação em cima do leque e mais dois pontos altos. Um, dois. Ó, e assim eu vou fazer por toda a volta, até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, feito aqui toda a carreirinha aqui de lequinhos, aqui da nossa primeira carreira da aba do chapéu. E aqui eu vou contar, naquelas três correntes que eu fiz pra iniciar aqui pra fazer o primeiro leque, eu conto um, uma, duas, na terceira corrente eu prendo com ponto baixíssimo. Pra fazer a segunda carreira da aba, a gente vai caminhar até o meio desse leque aqui, do primeiro lequinho que a gente fez, onde a gente prendeu aqui. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui em cima do ponto, até aqui no meio do lequinho. Chegou aqui no meio do leque, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos contando com as três correntinhas que eu fiz pra subir. Ó, já tenho três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas de separação e mais três pontos altos no mesmo lugar. Ó, já tenho dois, três. Sem correntinha de separação, não faço correntes, enrola a linha na agulha. Já venho aqui no próximo lequinho, ó. E faço mais um leque. Um ponto, dois e três. Feito os três pontos, faço uma, duas correntes e faço mais três pontos. No mesmo lugar. Assim, ó. Enrola a linha na agulha, não faço corrente, já venho no próximo lequinho, ó. Insiro a agulha e faço mais um leque. Um ponto alto, dois e três. Feito os três pontos, eu faço uma, duas correntes e mais três pontos. Um, dois, três. Ó, ficando assim. Enrola a linha na agulha, venho no próximo leque e faço mais três pontos. Um, dois, três. Feito os três pontos, uma, duas correntes, enrola a linha na agulha e mais três pontos. Um, dois e três. Sem correntinha de separação, enrola a linha na agulha, venho no próximo leque e faço mais um leque. E assim, eu vou fazer por toda a volta, até chegar aqui. Então, pessoal, voltei, feito aqui o último lequinho, né? Aqui, totalizou aqui, em toda a volta, dez lequinhos. E aqui, eu vou contar. Uma, duas, na terceira corrente aqui do primeiro leque, eu prendo com ponto baixíssimo. Ó, ficou assim o nosso chapéuzinho. Agora, eu vou caminhar até o meio do leque aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou caminhar em cima dos pontos aqui com ponto baixíssimo. Opa! Pra cada ponto, um ponto. Até chegar aqui no meio do lequinho. Chegou aqui no meio do lequinho, agora a gente vai fazer esse enfeite aqui, ó. Que enfeita aqui o chapéuzinho. Eu vou fazer aqui vinte correntinhas. Uma, duas, três. Feito aqui as vinte correntes, eu vou segurar aqui, ó, na corrente número vinte. Seguro aqui com minha unha e vou fazer mais três correntes. Uma, duas, três. Feito aqui as três correntes, enrola ali na agulha, venho na corrente que eu tô segurando. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar, na mesma corrente. Na próxima, eu vou trabalhar mais dois pontos altos na mesma corrente. E assim vai ser em toda essa corrente aqui que a gente fez. Pra cada corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Pra cada correntinha, eu faço dois pontos altos. Na próxima, dois pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó. Dois pontos altos pra cada corrente. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, ó, voltei, chegado aqui no final, né? Fazendo aqui os dois pontos pra cada corrente. Aí, eu venho aqui dentro do leque, ó. Onde a gente começou a corrente pra fazer esse enroladinho aqui. Eu venho dentro do leque e faço aqui um ponto baixo, ó. São três que a gente vai fazer. Aí, você enrola assim, ó. Que ele fica enrolado, ó. A gente já fez um. Agora, vamos fazer aqui o segundo. O segundo vai mudar. Só que esse aqui, a gente fez 20 correntes, né? Segurou. Depois, mais três correntes e voltou fazendo esse processo que a gente terminou. Esse agora, a gente vai fazer 25 correntinhas. Vou fazer aqui minhas 25 correntinhas. Quando eu fizer as 25, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Feito aqui as 25 correntes. Aí, eu vou segurar aqui, ó. Na corrente de número 25. Seguro. Faço mais três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, venho na correntinha que eu tava segurando. E faço aqui um ponto alto, mais um no mesmo lugar. E eu vou fazer, a gente vai fazer igual a gente fez nesse, ó. Pra cada ponto, a gente vai fazer dois pontos na mesma correntinha. Ó. Pra cada correntinha, a gente vai fazer dois pontos altos. É do mesmo jeito do primeiro que a gente fez. Ó. Pra cada corrente, dois pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó. Chegando aqui no final da corrente, eu volto com vocês. Então, pessoal, ó. Voltei, feito aqui, né? Por toda a corrente aqui. Pra cada correntinha, dois pontos altos. Aqui no segundo enroladinho. Observe que esse aqui ficou maior do que esse. Porque esse a gente fez 20 correntes. E esse a gente fez 25. Então, a gente vai fazer agora mais uma. Depois que prender aqui. Ó. Terminei aqui, né? Cheguei no último ponto. Na última corrente. E venho aqui dentro do lequinho e faço um ponto baixo, ó. Agora, a gente vai fazer o terceiro. Terceiro e último, tá? O terceiro vai ser igualzinho o primeiro. A mesma quantidade de correntes. 20 correntinhas, tá bom? Vamos fazer aqui. 20 correntinhas. Vou fazer 20 correntes e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Feito aqui as 20 correntes. Seguro aqui na corrente de número 20, que eu terminei de fazer. Faço mais três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha. Venho na corrente que eu tô segurando e faço um ponto alto. Mais um no mesmo lugar. E agora, a gente vai fazer igual a gente já fez nesses dois aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, chegando aqui no final. E aqui, eu vou prender dentro do lequinho, onde a gente prendeu todos eles. E fazer aqui um ponto baixo. E aqui, eu vou cortar a linha. Vou pôr essa linha aqui na agulha. E fazer o arremate aqui entre os pontos. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Ó, coloquei a linha na agulha. Voltei pra arrematar junto com vocês, pra não ter nenhuma dúvida, tá? Ó, coloquei aqui a linha na agulha. E aqui, pelo lado avesso do chapéuzinho, eu vou, aqui em cima, eu vou fazer o arremate, ó. Em cima do lequinho aqui, onde a gente prendeu todos os enroladinhos. Ó. Aqui, eu vou fazer dois pontinhos. Corto a linha. E queimo com isqueiro. E ficou assim, ó. Aí, é só você fazer assim, ó, enrolar. Ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui na aba do chapéu, com a linha verde. Bem aqui, aonde, quase aonde a gente prendeu aqui o último enroladinho, né? Aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui do lequinho. Pesco a linha verde. Pesquei a linha. E aqui, eu já vou fazer aqui o arremate dessa linha aqui do início, ó. Essa linhazinha aqui. Faço um ponto baixo, ou seja, uma corrente, né? Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Ó, e já vou prendendo essa linha. Pra cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Aqui por cima do leque, passando. Em cada ponto, um ponto baixo. Chegou dentro do lequinho, faço dois pontos baixos. Aqui em cima, naquelas duas correntinhas em cima do lequinho. Faço dois pontos baixos. E venho aqui em cima do leque e faço ponto baixo. Trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da base. Chegou aqui no meio do lequinho, naquelas duas correntinhas de separação, venho dentro delas e faço aqui dois pontos baixos. E continuo fazendo ponto baixo, um ponto pra cada ponto. E assim, nós vamos fazer aqui o contorno, né? Da aba do chapéu. Todo desse jeito aqui que eu ensinei pra vocês, que eu tô falando. Ó, aqui no meio do leque, dois pontos baixos. E continuo fazendo um ponto pra cada ponto. E assim, eu vou percorrer. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei. Chegando aqui, ó. Chegou aqui bem no pezinho do primeiro enroladinho que a gente fez, né? Aqui do chapéu. Agora, eu vou cortar a linha. Corto. Puxo. Eu vou pôr essa linha aqui na agulha de tapeceiro. Fazer o arremate aqui entre os pontos, aqui pelo lado avesso. Entre os pontos verde, né? E já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Fiz aqui o arremate. Aqui entre os pontos, né? Agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui, a tampinha que vamos fechar aqui o chapéuzinho. Eu vou fazer aqui, deixo uma sobrinha de linha pra fazer o acabamento. Faço aqui uma argola mágica. Faço aqui uma volta no meio dos dois dedos. Pesco a linha. Subo três correntes. Uma, duas, três. E vou fazer aqui dentro da argola mágica 20 pontos altos. Contando com as três correntinhas que eu já subi aqui pra iniciar. Tá bom? Vou fazer 20 pontos altos aqui na argola mágica e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, feito aqui os 20 pontos altos na argola mágica, tá? Agora aqui eu vou puxar a argola mágica, assim, ó, o fio da argola mágica pra fechar. Tá? E aqui eu vou contar, ó. Uma, duas, na terceira corrente eu prendo com ponto baixíssimo. E ficou assim a primeira carreira, tá? Agora eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Subindo aqui as duas correntes, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo agora, tá? Pra cada ponto eu vou fazer um ponto baixo. Pra cada ponto da base. Cada ponto da base eu vou fazer um ponto baixo. Por toda a volta. E assim vai até aqui. Aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, feito aqui a carreira de pontos baixos. Aí eu venho aqui, ó, naquelas duas correntinhas que eu subi. Aqui na segunda, eu subi duas pra iniciar, né? Eu venho na segunda e prendo aqui com ponto baixíssimo, tá? E eu vou cortar uma linha grandinha, ó, aqui quando eu terminei. Uma linha grandinha pra tá costurando lá no chapéuzinho, tá? Puxo aqui, ó. Puxo. Essa linha aqui do início, aqui da argola mágica, eu vou puxar ela. Essa aqui que eu terminei não vou arrematar, como eu falei pra vocês agora. Eu vou pôr na agulha aqui essa linha da argola mágica, fazer o arremate e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, feito aqui o arremate. Agora, aquela linha lá que a gente terminou, eu vou colocar na agulha pra gente tá costurando o chapéuzinho, tá? Pessoal, começou a chover aqui, tá? Se você escutar barulho de chiado, é a chuva, tá bom? Ó, vou inserir aqui a linha na agulha. E aqui eu vou pegar o chapéuzinho. Vou pegar a fibra, vou encher aqui ele, ó. Encho assim. Lembra daquela alcinha que a gente deixou, que a gente pegou só uma quando a gente foi fazer aqui a primeira carreira da aba do chapéu? Então, tá aqui ela, ó. Aquela alcinha que a gente deixou. Então, aqui eu vou posicionar aqui em cima, ó. Aqui essa parte. E aqui, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar aquele pontinho lá, aquela alcinha que a gente deixou. Ó, pego ela aqui com a agulha. E pego um ponto daqui, dessa parte que a gente fez pra tampar aqui. Ó. E aí, eu vou costurando, ó. Pegando o ponto de um lado e o ponto do outro. Assim, ó. Por toda a volta. Aquela alcinha que a gente deixou e uma alcinha desse lado aqui, ó. Uma alcinha daqui e uma alcinha daqui, ó. E assim, eu vou fazer por toda a volta, ó. Costurando até chegar aqui onde eu iniciei, aí eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Aqui já fiz aqui por toda a volta. Agora, eu vou cortar. Cortei. E vou queimar aqui pra não escapar. Ó. E aí, eu ajeito assim o meu chapéuzinho. Tá? Agora, a gente vai costurar o nosso elástico aqui. Aqui na agulha de tapeceiro, eu já coloquei uma linha. A mesma linha que eu fiz o chapéu. Tá? Aqui eu já queimei aqui a ponta da linha com isqueiro, fazendo aqui essa bolinha. E eu venho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou inserir aqui na agulha aqui bem aonde eu fiz a argola mágica. E vou sair com ela aqui na frente, ó. Assim. Tá? Aqui eu vou pegar o elástico, passo a agulha aqui por dentro. Ó. E ponho ele assim, ó. E aqui eu vou fazer ponto. Só assim. Passando e saindo aqui no mesmo lugar, ó. Onde eu saí aqui com a agulha. Vai passando por cima do elástico, ó. É bom, é... Com o elástico, é bom porque quando o elástico perder a força, aí você só corta a linha. Essa linha que você tá costurando o elástico, você corta com cuidado pra não desmachar o chapéu. Não cortar a linha do chapéu. E você só põe um elástico novo. Ó, aqui eu já fiz uns quatro pontos. Que já tá firme aqui o elástico, ó. Agora aqui, eu vou fazer aqui só uns pontinhos aqui, ó. Saí aqui na frente. E aqui, eu já posso cortar e queimar. Pronto, ó. Ficou assim o nosso chapéuzinho, né? Xuxinha. E agora, eu vou colocar um enfeitinho que eu tinha aqui. Essa borboletinha, mas pode ser uma florzinha, pode ser um enfeitinho de crochê também, que você queira. Ou, pode deixar sem também. Que eu achei bem bonitinha, aí vou colocar aqui, ó. Pra enfeitar. Vou pegar aqui a cola. Mas pode ser qualquer cola que você tiver. Cola quente, tá? Qualquer cola que você, que cole bem, você pode tá usando. Ó, aqui eu vou colocar aqui essa borboletinha pra tá enfeitando. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificações. Que é muito importante pra você receber notificação quando eu postar um novo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com um passo a passo, se Deus quiser. E aí Obrigado.